Nossa, Paulinha maquiada, vai. Eu vou fazer uma perguntinha. Porque eu estava ouvindo o programa e aí você falou que as máscaras foram caindo. Mas você não falou nomes especificamente. Eu queria saber se esse nome é o da Joyce. Porque ela quer porrada. Nossa, a Sônia Abrão chegou chegando. A gente quer saber do Dória. Dória, coloca. É verdade. Vem com o vermelho e tudo. Você vê o laranja. Do lado do outro, sai porrada com a minha. Isso, depois, mesma coisa. Meu amor, quem é o dono desse programa? Esse programa é da Paulinha Traude. Quem é a diretora? Não, não, não. Então, segura suas buchas. Não, não, não. Não, não foi necessário. Eu falei no sentido... Posso responder? Claro. Eu falei no sentido geral. Por quê? Gente, se a gente está... Não, no sentido geral, não. Não, mas olha só. Nossa. Eita. A gente está vendo o cara estar despontando. Aí você cola no cara. Aí, de repente, lá na frente você começa a querer já sabotar o cara. João Dória, o que você acha dele? Não, espera aí. Ele ia perguntar. São boatos, por enquanto, né? Que ele está tentando. Outras pessoas estão querendo. Agora, negar a influência do Bolsonaro. Ele está com o Bolsodoro lá. Agora, estão querendo descolar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter coerência. Quando você falou sobre máscaras, você estava falando especificamente da Joyce, do Alexandre Frota, por exemplo? Eu estou falando no sentido geral. Mas nesse caso específico da Joyce? Já foi perguntar. Você acha que ele vai apoiá-la? Olha, a Joyce ajudou muito o governo no início na articulação da Previdência. Ela teve muito mérito, trabalhou bastante. Você é amiga dela? Uma das mais proativas. Não, não sou amiga, eu sou colega. Não tenho intimidade com ela. Ela quer continuar com um bom relacionamento com o Bolsonaro, mas tem uma relação ali com... A Joyce também tem um temperamento difícil igual o Bolsonaro. Ela é uma pessoa de personalidade. Então, para dar um atrito ali é muito fácil. Agora, eu não sei. Eu não sei da relação deles. E o que, enfim... Eu sei que houve ali um desentendimento. E tem muita mágoa envolvida. Quem sou eu para querer me meter? Mas você acha que ele apoiaria a Joyce como prefeita? Ou aí apoia o Feliciano? Acho que ele não apoiaria mais. Porque eu acho que como houve esse atrito envolvendo ele e os filhos, eu acho que houve muita... Uma cisão ali... É o seguinte... Que não sei se vai conciliar novamente. Quer que eu explique para você? Por favor. De uma maneira muito calma e muito tranquila... Eloquente. E eloquente, meu querido. É o seguinte, preste muita atenção. Estou prestando. Toda atenção. Há uma turma... Há uma turma que faz um discurso... A economia está boa lá. A gente precisa mudar. Mas quando a economia está boa... Precisa mudar. E eles falam que o centro... Aí vira o centro... Lembra do santo? Uhum. O santo é um centro. Ou é centro-esquerda ou é centro-direita. Bolsonaro é extrema-direita. Psol... Hidrófoba. Lula, extrema-esquerda. Eu do centro irei apaziguar tudo... Já entendi. E serei o santo de todos vocês. É isso, meu amor. Essa é a turma que está articulando para 2022... Exatamente. Com esse pensamento... São santinhos... Pensamento inquilino. Nem a esquerda, nem a direita. Porque a corrupção é ambidestra. É isso. Exatamente. Meu amor, é fácil. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Emílio. É parecendo o meu aluno... Nesse sentido, eu prefiro ser extrema-direita, se colocar. Claro, todo mundo sabe disso. Perfeito, Emílio. É lógico. Todo mundo sabe disso. É lógico. Perfeito, Emílio. Perfeito. Ótima análise aí. E só para dar uma boa boa. Pessoal agora quer... Claro. Quero livrar e querer vir com os... Os isentões salvadores do Brasil. Eu vou unificar. Nós vamos ter bom senso. Nós vamos apaziguar. Eu vou unificar o Brasil. O Bolsonaro é doido. O Bolsonaro é doido. O Lula é um bandido. Ninguém faz o que o Bolsonaro está fazendo. Desde a nova república, cara. É lógico. É lógico. É lógico. É lógico. Obrigado.